rapaz, e é porque tem a história da quarentena olha a manéu borba de jeito que tá não só olhando, viu? essa manéu borba, quarentena rapaz, bichos, isso não existe não, pô que ele me faz bem que o chamego me deixa cada vez me auxilirante quando a manhã me mexe mas eu vejo ao distante que o chamego me enresse que me deixa radiante que o chamego me enresse que me deixa radiante ai, 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 ai quando o chamego você vem vem chamegar comigo chamegar comigo, vem vem mostrar que o chamego que ele me faz bem eu tô só filmando vai ser mais de um minuto, vai tu é doido, homem que o gratuito vai ser mais de um minuto, vai ser mais de um minuto vai ser mais de um minuto, vai ser mais de um minuto Obrigado.